Sinto um cansaço que me tira a paz Fijo e disfarço e não aguento mais Medos e angústias se sobressais Sinto sua falta, as minhas lágrimas caem Com você descobri o meu melhor E que havia muito mais ao meu redor Sem você há um vazio bem maior Onde perco o rumo Numa estrada bem pior Fui preso numa roda gigante Que insiste em rodar Me consumindo a todo instante Preciso me libertar Fui preso numa roda gigante Que insiste em rodar Me consumindo a todo instante Preciso me libertar Preciso me libertar Preciso me libertar Seja pra quem é o meu redor Seja pra quem é o meu redor Obrigado.